Música No Instagram é bonitinha, mas o truque é o photoshop Ela tira foto no parco, mas pro dono não pode Em cima de golpe Em cima de golpe O golpe é o mesmo, o golpe é o mesmo O golpe é o mesmo Em cima de golpe Em cima de golpe Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho